Música Os particulares e os promotores entregaram em média 12 imóveis por dia aos bancos durante o último trimestre do ano passado. As estimativas da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal indicam que entre outubro e dezembro de 2012 foram entregues cerca de 1.070 imóveis como dação em pagamento, menos 3% do que no trimestre anterior. O número de imóveis em dação em pagamento rondou os 5.500. Registando um decréscimo de cerca de 21% face a 2011, onde esse número se estimava que rondasse os 6.900. Em termos de áreas metropolitanas, estas contribuíram com cerca de 31% para os imóveis entregues em dação em pagamento, sendo a área metropolitana de Lisboa responsável por 19% e a área metropolitana do Porto por cerca de 12%. De entre os 10 municípios mais penalizados no período em análise, incluem-se Sintra, Guimarães, Entroncamento, Montijo, Lagos, Valongo, Figueira da Foz e Tavira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho